Gente, vocês não vão acreditar na dica que eu tenho hoje. Olha só, todo mundo já sabe que no Sky pré-pago você recarrega com a programação que mais combina com a sua família, né? E agora a Sky tá trazendo mais uma novidade que você e seu bolso vão adorar. A micro recarga. Agora você consegue turbinar a sua programação com micro recargas de 3 a 7 dias a partir de 13,90. O que já era econômico ficou ainda melhor, não é perfeito? E com elas você tem diferentes canais de esporte naquele final de semana da decisão do campeonato. Ou então pode passar aquela semaninha em casa curtindo suas séries e filmes favoritos. Tudo com imagem e som 100% digitais, sem nenhuma complicação. O Sky pré-pago chegou agora pra mudar a sua vida. Ligue agora mesmo 0800 878 0111. Compre o seu Sky pré-pago e recarregue.